Música Uma mistura de ansiedade e alegria preencheu os corações dos novos enfermeiros de Feira de Santana e região que se formaram no dia 17 de setembro pela faculdade Anísio Teixeira. E foi aqui no Areal que os 54 novos enfermeiros reuniram-se com amigos e familiares para celebrar dois caminhos um que está se findando e o outro que está apenas começando. E antes de começar a cerimônia, já sabe, né? Todo mundo bem produzido para sair bonito no álbum de informatura. E olha lá, em meio às formandas, lá estava ele, o Leonardo. Um processo difícil, né? Porque foram cinco anos onde tive que conciliar o estudo com o trabalho, com monitoria, com pesquisas. Mas graças a Deus, graças ao meu esforço também, graças à FAT, graças aos mestres que se encontram na FAT, hoje estou aqui. É mais uma etapa que está se cumprindo. É o primeiro filho que eu estou formando. Então, para mim, é uma felicidade que não se mede. E feliz também estava a Fernanda, que, assim como o Leonardo, batalhou por cinco anos para conseguir o tão esperado diploma. É uma emoção muito grande, né? A gente espera desde o primeiro dia de aula com essa vitória, que só a gente sabe mesmo o quanto é tão difícil, mas gratificante também. A FAT é sempre bem acolhedora, né? Nesse sentido. Graças a Deus, tudo que a gente sempre pediu, sempre foi ouvido, né? A gente sente que é uma família mesmo e que está todo mundo junto e conectado. Então, isso é muito bom, né? Felicidade que não cabia no peito, não é, Fernanda? O brilho em cada um daqueles olhares expressava um sentimento de dever cumprido ao homenagear a bandeira nacional e ficava ainda mais forte na hora de pegar o tão sonhado canudo. Uma conquista dos formandos, familiares e dele, professor Walter Ney, que ficou feliz em entregar mais uma leva de gente competente para o mercado de trabalho. Não é professor. Cada vez mais nós precisamos de profissionais como os formados aqui hoje, que têm uma visão holística da saúde, que sabem muito bem desconstruir os modelos biomédicos e que garantem cada vez mais saúde como qualidade de vida. Então, fico muito feliz e honrado. Agradeço a faculdade, agradeço as famílias, os meus colegas hoje, enfermeiros e enfermeiras que acreditaram no nosso trabalho. E em meio a tantos convidados, nossas lentes flagraram indícios de uma nova geração que, com certeza, vai dar frutos de muito orgulho no futuro. Apresenta para a nossa cidade e nós vamos fazer esse intermédio da turma que Deus tem que ser. Legenda Adriana Zanotto